A gente segue nesse assunto e chama o Heródoto Barbeiro para falar sobre isso porque está preocupante a situação. A gente explica, é que além do Acê Camargo, agora é a vez das Santa Casas pedirem ajuda para continuar os atendimentos pelo SUS. E é bom lembrar que em diversas cidades do nosso país, a Santa Casa é justamente o único atendimento para essas pessoas, né Heródoto? Sem dúvida, o Estado realmente é isso. E tem dois pontos. Um é esse que vocês acabaram de mostrar agora, que as Santas Casas também estão reclamando, dizendo que aquilo que elas recebem do SUS não dá para manter. Então elas são obrigadas a buscar fontes de recursos de outro lado para a Santa Casa manter. Essa daí, ó, ele está mostrando, é a Santa Casa de São Paulo, é o portão principal da Santa Casa aqui de São Paulo. Um hospital imenso. Mas, Gustavo, eu queria saber o seguinte, a situação da Santa Casa criou uma outra questão grande. Hoje, pela manhã, eu conversei com o presidente da Federação das Santas Casas. E ele, em uma entrevista, disse o seguinte, eles entraram com o mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal, pedindo uma liminar, está na mão do ministro Barroso, pedindo o seguinte, para suspender o projeto aprovado no Congresso Nacional, que instituiu o chamado piso para os enfermeiros e enfermeiras. Por que razão? Segundo ele declarou, as Santas Casas não têm condições de pagar o piso estabelecido pelo Congresso Nacional. Elas vão quebrar. Por esse motivo, então, eles entraram no Supremo Tribunal Federal e agora estão aguardando uma decisão, pelo menos uma decisão eliminada. Isso provoca, de novo, um impacto muito grande. Primeiro, porque a Santa Casa se desamenaçou. Segundo, porque foi uma luta muito grande para os enfermeiros e enfermeiras conseguir um piso mínimo nacional. Então, quer dizer o seguinte, criaram uma despesa, mas não mostraram aonde a gente vai com o maior recurso para poder pagar. Então, se você cria despesas, tem que criar do outro lado o recurso. E, segundo ele, as Santas Casas não têm, estão quebradas, já têm o problema do SUS e agora não conseguiriam pagar os seus funcionários, que são importantíssimos, sem dúvida alguma, os enfermeiros e enfermeiras. Portanto, nós estamos agora à mercê, de novo, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que pode acatar ou não. Se o Supremo não acatar, segundo ele, as Santas Casas vão quebrar, vão fechar também, porque não vão conseguir pagar os salários dos enfermeiros e enfermeiras depois daquilo que foi estabelecido pelo Congresso Nacional Brasil-Brasileiro. E, Herói, é bom lembrar, né, que muitas pessoas às vezes não sabem, mas Santa Casa são hospitais filantrópicos. Ou seja, elas dependem muito dos seus apoiadores e quem põe o dinheiro lá. Não é um hospital público. E aí tem o repasse, como você mencionou, o repasse do SUS. E aí esse é o problema, né? O que acontece? Se não tem o repasse, não é maior para pagar a conta, justamente, desses enfermeiros, ela não tem como funcionar. A maioria das Santas Casas já sofre em muito por causa da questão orçamentária e é um desespero. Como eu tinha mencionado, né, muitas cidades do interior de São Paulo, do interior do Brasil, às vezes o único recurso para uma cirurgia mais séria, para um tratamento mais sério, é na Santa Casa. E aí eles vão ficar como, né, Herói? Exatamente. Agora, do outro lado também, os enfermeiros têm o direito de ganhar um piso mínimo, para que eles possam ter uma vida mínima também, né? Porque o valor do salário, ele flutua de um hospital para outro, de uma Santa Casa para outra. Então, vocês têm o outro lado. Pessoal, olha, queremos um piso mínimo para poder trabalhar. E do outro lado, a Santa Casa é o seguinte, a gente não pode pagar o piso mínimo. E o detalhe interessante que levantou aí, Gustavo, é o seguinte, você chamou as Santas Casas de filantrópicas? Mas é verdade, elas são filantrópicas. Mas não se esqueça que os hospitais da elite brasileira, os hospitais mais caros do nosso país, também são entidades filantrópicas. Parece que tem dois pesos e duas medidas. Tá certo, Heróto, a gente segue acompanhando isso. Como você mencionou, está no Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver o que os ministros vão decidir sobre isso. E, claro, sempre acompanhando.